Neste mês de julho comemora-se o aniversário de Antonieta de Barros. E a partir do dia 10, quando o nascimento de Antonieta completa 122 anos, a Assembleia Legislativa tem uma intensa programação. Ao longo de todo o mês, a LESC vai sediar aulas, exposições, solenidades, lançamentos literários, apresentações culturais e rodas de conversa. Uma iniciativa institucional para homenagear e preservar a memória do que aconteceu aqui no parlamento catarinense, quando em 1934, Antonieta de Barros se tornou a primeira mulher negra eleita da história e assumiu o cargo de deputada estadual. Nunca saberemos até onde eu chegaria. Mas acredito que até onde cheguei em vida, percorri uma trajetória totalmente nova.